Agora tu é boa Vai, pai Tá filmando Espera aí, Tiago, fica aqui segurando o papai A gente vai brincar ali já já Tiago Tiago Fica aqui Poxa, a gente até tá ganhando Vem cá A gente até tá ganhando Acabou não, mina Fica aí parado Quero ver quem vai ganhar aí, viu Acabou? Me parado Fica aí Fica aí 이고